Música E é legal assim, quando a gente fala de memória, muita gente reclama que não consegue lembrar dos sonhos. Por quê? E é triste você não conseguir lembrar de um sonho legal, né? Tem muita gente que tem sonho, por exemplo, eu tenho muita projeção em sonhos, muita, inclusive essa noite eu tive, né? E é triste você não conseguir lembrar, por quê? É um fenômeno químico. Então, é como se ao acordar, teu cérebro enxugasse, seu cérebro está encharcado ali, quando você está dormindo. Quando você acorda, é como se jogasse um pano absorvente ali, e tirasse aquela química, ou seja, tirasse aqueles sonhos, né? Então, existe uma técnica para você conseguir lembrar dos sonhos, tá? Que eu quero, não sei se devo contar pessoal ou não. Claro, todo mundo. Eu quero, eu não lembro bem dos meus sonhos, eu lembro partes. Tá, eu vou dar uma dica aqui para a turma lembrar dos sonhos, mas é o seguinte, sempre você tem que ter um gatilho de memória. Esse gatilho de memória é local e com quem você estava. Isso é sonho, tá? Então, se você acordar de manhã, é assim, é claro que você não pode acordar naquele desespero, acorda com o despertador, já tem que sair correndo, já sai tropeçando, vai escovar o dente, vai fazer café. Não, você tem que ter ali uns cinco minutos para você meditar de manhã e tentar lembrar do que você sonhou. Você vai lembrar se você fizer isso. Comece pelo local, então fecha os olhos e se concentra. Onde os locais? Não dê comandos, não fale nada, simplesmente pense nos locais que você esteve no sonho. Ah, na casa da minha avó, no barracão da oficina, a partir do local, você pergunta com quem? Quem estava comigo? Então, se surgir algum resquício da memória, vai aparecer, especialmente do local, e a partir do local você consegue puxar o fio. Então, eu estava no barracão, peraí, no barracão, fazendo o quê? Aí você vai lembrar, eu estava com tal pessoa, e aí a partir de lá, já lembra da pessoa, já lembra o que vocês estavam fazendo, e você já começa a lembrar, é puxar o fio da meada, você começa a lembrar do sonho. Isso é uma técnica muito legal que eu desenvolvi, e essa mesma técnica você consegue lembrar da sua infância, do seu passado. Então, por exemplo, digamos que a turma, até a turma pode fazer em casa esse exercício, se você quiser fazer esse exercício também, digamos que você queira lembrar da época em que você tinha 10 anos de idade. Então, vamos lá. O pessoal em casa pode fazer assim, pensa, em primeiro lugar, no ano em que você tinha 10 anos, e o lugar onde você morava quando tinha 10 anos, a cidade onde você vivia quando tinha 10 anos. Você precisa desses dois gatilhos, são seus dois pontos de partida. Vamos lá. Baseado nesses dois pontos, eu quero que você agora se concentre, e lembre da rua em que você morava, nessa casa em que você morava quando tinha 10 anos de idade. Tenta lembrar da rua, e posiciona seu corpo na rua, em frente à sua casa, a casa ou o prédio em que você morava quando tinha 10 anos de idade. E observe, eu quero que você observe a calçada, a grade, o muro, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, tenta lembrar da imagem, se tinha ali uma árvore, se era uma rua calçada, ou se era paralelopípedo, ou se era terra. Tenta lembrar dessas informações. E agora eu quero que você olhe para a sua casa, a casa em que você vivia quando tinha 10 anos. E comece a caminhar. E vá olhando onde fica a janela, onde fica a entrada da casa, ou a entrada do quintal, e caminha até esse local. Abre o portão, vá até a porta da sua casa, da casa em que você vivia quando tinha 10 anos, e abra a porta. Pare e observe. Como que era a sala da casa em que você vivia quando tinha 10 anos? Onde ficava o sofá? Onde ficava a televisão? Onde ficava a janela? Tinha algum outro móvel, um tapete, um lustre, um aparador? Agora eu quero que você caminhe até a janela, que a criança é sempre curiosa, curiosa, vá até a janela e observe, olhe para fora, o que você vê quando olha a partir da janela da sua casa. Tente observar os vizinhos, a rua, o quintal. Agora retorne e vá até a cozinha, um outro lugar que as crianças ficam muito. E aí na cozinha eu quero que você observe onde ficava o fogão, a geladeira, a mesa de refeição. quem morava com você nessa casa aos 10 anos de idade? Pai, mãe, irmãos, parentes? Tinha um animal de estimação? Tinha um brinquedo favorito? E aí eu vou cortar o exercício aqui, né? O pessoal em casa deve ter feito, talvez você tenha feito também. Sim, fiz. E talvez você tenha lembrado de coisas que já julgava ter esquecido, que já não estavam mais na tua memória. Sim. Um objeto, um quadro. Eu fiz meio que um mix de coisas que existem atualmente nesse lugar e coisas que existiram. Ficou meio misturado. Mas eu lembrei de coisas que já não existem, então já é um processo interessantíssimo. Porque esse lugar ainda existe muito claro na minha mente. Ele não é uma coisa muito distante. Não é um local que você frequenta ou não? Frequento. Ele existe bem, bem. Mas aí eu fui puxando memórias recentes e antigas. Porque aí quando você falou de animal, já vem um animal que já não existe. Porque ele já se foi faz tempo. Então a gente vai lembrando. São técnicas, né? Exercícios mesmo. E quando a gente faz esse exercício, a gente está puxando lembranças do passado e muitas pessoas quando fazem se emocionam. Choram, lembram de pessoas. Poxa, tinha um quadro na parede que já julgava ter esquecido. Eu lembrei agora. Meu Deus. Então, o Guru, as memórias estão aí. As lembranças estão aí. Isso é usar a memória com inteligência. Vou até pedir para o pessoal do chat. Estamos ao vivo. Coloque aí as suas memórias que daqui a pouco a gente dá uma olhada aí. Se vocês tiveram alguma lembrança, alguma emoção, alguma coisa assim. É bem legal. É bem bacana. Isso aí a gente estava falando de memórias da infância, né? Vamos falar um pouquinho de memórias de pessoas, de coisas que... que eu estou vendo isso demais. O pessoal fala muito que foi daquela época, né? Que todo mundo ficou em casa e tal. O YouTube não gosta muito que falha dessa época, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. E que perdeu a memória. Esquece os nós. Por exemplo, todo mundo tem aquela clássica vovozinha que vai chamar o netinho e chama toda a família, menos o próprio netinho, né? Então ela vai falar guru. Ela fala Paulo, Roberto, Antônio, Chiquinho, não sei o que, Mimi, Cocó, Ranheta, Tizinho, Lambari, mas não acerta o nome do neto. O que é isso? Esse esquecimento tem muito a ver com... Existe um problema de esquecimento, tá? A medicina já identificou que existiu uma perda de memória por causa dessa doença. Mas nada que não possa recuperar. Com o quê? Com a boa alimentação. Pensa na dieta do Mediterrâneo, né? Aquela dieta super saudável, né? Com alimentação saudável. De preferência, corta o açúcar. Eu eliminei... Eu nunca digo, ah, cortei 100% porque ninguém fica sem um docinho, né? Você vai num casamento, tem aquele docinho ali. Mas eu acho que eu eliminei 95% do açúcar da minha vida. Muito bom. Um amigo meu, ele tinha o hábito de tomar seis cafezinhos por dia. E aí o médico chegou nele e disse assim, seu inocente, o nome dele, seu inocente, já faleceu, um gênio, um homem exemplar. Seu inocente, quantos cafés o senhor toma por dia? Seis. Quantas colheres de açúcar o senhor usa no café? Ah, eu gosto de colocar duas colheres. Aí o médico abriu um armário, pegou um açucareiro, pegou um copo e pegou uma colher. Essa colher aqui que você usa? Tinha lá os tipos de colher. Ah, essa daqui. Ah, então tá bom. Uma, duas, seis cafezinhos, né? Três, quatro, cinco, nove, dez, onze, doze colheres de açúcar. Deu meio copo. Ele falou, isso aqui é a quantidade de açúcar que você toma todos os dias só no cafezinho. Caramba. E o açúcar, guru, ele nos inflama, tira a nossa concentração, prejudica a nossa memória, nos afasta da sutileza, né? Dos nossos sentidos mais extracorpóreos, né? Acaba, porque quando você tá com dor, quando você está doente, você não tem tempo de pensar na espiritualidade, você fica focado na doença, né? Muita gente foca na doença. Deveria focar na saúde, mas foca na dor, né? Então, o açúcar, uma boa dieta resolve, atividade física resolve, leitura, pessoal de mais idade, palavra cruzada. Você já ouviu falar que palavra cruzada faz bem pra memória? Ah, eu ouvi a vida inteira. Alguém te explicou por quê? Nunca. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você tem caneta aí, né? Tem. Ó, vou fazer com o pessoal em casa também. Vamos abrir uma palavra cruzada, aí eu tenho aqui uma charadinha com seis letras. O nome do filhote do sapo. Filhote do sapo? É, filhotinho do sapo. Que fica ali. Ah, agora me deu branco. Estou no problema de memória. É o girino. Pronto, tá, girino. Boa, lembrou? Aí tu escreve lá, girino. Tá. Escrever que... Pode escrever, pode escrever que vai ser legal. Tá. O pessoal em casa pode escrever no papel também. Girino. Aí eu te pergunto, você pensou em girinos hoje? Não. Ontem, essa semana, esse mês, este ano. Não mais. Você pensou em girinos? Não. Então o que a palavra cruzada fez com você? Em 250 milissegundos, você desceu nos porões da memória, acessou um arquivo que estava ali, sabe Deus, há quanto tempo, e você trouxe ele na consciência, né? E aí o que acontece? Se amanhã você está ali num cafezinho, batendo papo, e você quer construir uma fala, de repente a palavra girino é uma palavra adequada para você colocar naquela fala. Então a memória funciona assim, quanto mais você usa a memória, melhor ela fica. Mais rápido é o seu pensamento, é o seu raciocínio, a construção do seu diálogo se torna muito mais fácil. Então a palavra cruzada é uma. Quer ver uma outra que é legal? O pessoal gosta. É com sete letras. Sete letras. Sete letras. Tá. Qual é o nome? É a memória da infância. O nome do gato que perseguia o piu-piu no desenho animado. Essa eu sei, não vou errar. Frajola. Frajola. Aí tu escreve Frajola aí. Tá. Aí você vai me responder uma outra coisa. Frajola. Frajola. Me diga uma coisa, qual foi a última vez que você escreveu Frajola? Acho que eu nunca escrevi. Você nunca escreveu a palavra Frajola. Você é capaz até de lembrar que nunca escreveu a palavra Frajola. Sou capaz. Então isso é memória, Guru. Essa memória, essa boa memória que todos nós temos, está aí. Acessível para todo mundo. Tenha oito ou oitenta anos. Porque muitas pessoas perguntam qual é o tamanho da memória, a capacidade da memória de um ser humano. É o tempo de existência que você vai ter nesse mundo. Se você viver 120 anos, você vai ter uma memória para 120 anos de conteúdo. Desde que você preserve a tua saúde, do teu corpo. Então é aquele negócio, beber, fumar, muito açúcar, alimentação gordurosa. Tudo isso vai te prejudicando. Vai podando essa capacidade sua de lembrar das coisas. Mas se você deixar correr, você tem uma memória maravilhosa. Lembrou do Frajola, lembrou do Girino, lembrou da tua casa com 10 anos de idade. Dá para lembrar de tudo. Então a palavra cruzada que todo mundo fala, que antigamente se falava, e serve para hoje, que a gente está aprendendo aqui, né? A pessoa está ficando esquecida, vai comprar uma palavra cruzada, né? Que é bom para a memória. Todo mundo falava isso, aí você comprava aquele coquetel bonito, nas bancas. Então, mas vamos lá. Tem uma outra dica, tá? Compre palavras cruzadas fáceis. As mais fáceis possíveis. Porque você tem que lembrar de Girinos e Frajolas, ou seja, coisas que fazem, que pertencem à tua memória. E não as difíceis. A palavra cruzada difícil, você está pensando em coisas que não existem na tua memória. Que é bobagem. É, exatamente. Você está tentando lembrar de uma coisa que não existe, né? Então, a palavra cruzada não é passar raiva, é passar tempo. Então, quanto mais fácil, melhor. Porque a ideia é lembrar de coisas que você não acessava há muito tempo, você traz aquilo na consciência, está inconsciente, você trouxe agora o Girinos e o Frajol na sua consciência, e isso vai permitir que na sua próxima conversa, escrevendo o teu texto, você vai ter essas informações para usar no seu vocabulário. Vai ficar fácil para você. Ah, mas Renato, com o passar do tempo, a memória não vai ficando ruim? Pega lá a Academia Brasileira de Letras, Academias Estaduais de Letras. Você tem ali pessoas de 70, 80, 90 anos, veteranos das letras, que têm uma longevidade com uma lucidez incrível. Aí tu pergunta, o que essas pessoas ficam fazendo o tempo todo, Uro? Lendo. Lendo e escrevendo, lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Então, para nada a palavra cruzada, a leitura é um ótimo exercício e a escrita é o exercício mais completo que existe para a memória de um ser humano. Leitura. E a escrita. Escrever textos. Quer envelhecer com lucidez, comece a escrever textos. Não estou dizendo que tem, a pessoa tem que ser um escritor. Camões. Pega lá um caderno, um diário, vamos escrever sobre o dia, escreve sobre a tua vida. Abre um blog, posta alguma coisa, mas faz uma coisa autoral, sabe? Na internet. Enfim, comece a trabalhar as tuas memórias. Porque aí quanto mais você usa a memória, melhor ela fica. Interessante. O pessoal aqui, a gente tem bastante audiência em Portugal, eu vi no chat que eles estão escrevendo que quem perseguia o Piu Piu era o Silvester em Portugal. É verdade. Acho que nos Estados Unidos também deve ser esse nome. Aqui no Brasil era o Frajola mesmo. Isso. O Frajolão. Mas valeu para eles lá, se eles lembravam. Valeu. Eles já associaram. É curioso isso, né? Que a gente, então o negócio para a memória ficar boa, que essas pessoas que eu dei o exemplo do vovozinho, da vovozinha, que chama todo mundo, mas não chama o nome, o nome da pessoa em si, né? É você levantar essas palavras básicas mortas, né? A pessoa na dificuldade picolé mesmo, tem que comprar o mais simples ali. Exatamente. Porque nada de palavras cruzadas super difíceis e tal, isso aí é outra coisa. Porque a brincadeira, se o objetivo é melhorar a memória, você tem que trabalhar com coisas que existem na memória. A menos que o cara seja um doutor, né? Super sofisticado, ele vai usar o cobrão que tem tudo na memória dele. Sim. Mas a galera do dia a dia são as mais fáceis. Picolé neles. É o picolé neles. É isso aí. É isso aí.